Boa noite, boa noite, boa noite a todos, o que quer falar com você Filipe Parex, é um prazer para mim estar com vocês hoje, vamos só fazer um pequeno teste do som para saber como você está me recebendo aqui no chat, me dá uma nota de 1 a 10, 1 a 5 por favor, para saber como você está me recebendo aqui nesta sala, por favor, só uma nota de 1 a 5 para saber como você está me recebendo aí, se todo mundo está me recebendo corretamente na sua casa agora, por favor, muito importante para mim saber se todo mundo está me recebendo bem, estou vendo aparentemente que todo mundo está me recebendo bem, então a gente vai poder, o que é começar, o que é a nossa live, Ok, primeiro lugar, para quem não me conhece, o que eu sou Filipe Parexel, eu sou francês, eu tenho um sotaque, vocês vão ver, eu sou casado com uma brasileira, meu filho é brasileiro, mas aí o que eu, mesmo com o meu sotaque, vou dar o melhor de mim para que você possa entender tudo, ok, o que eu tenho para transmitir para vocês hoje, lembrando que eu não sou conselhador financeiro, eu não sou especialista em criptomoedas, porém, eu vou só compartilhar com todos vocês sobre meus investimentos, sobre minhas coisas pessoas aí, e essa conferência, essa live, o objetivo dela é o que não influencia ninguém, o que saber que todo mundo, o que lá tem livre arbítrio, ele pode fazer o que quer, quando o que quer, o momento que quer, ok, mas aí hoje eu vou compartilhar com vocês o que eu mais gostei, justamente desse conceito, em particular, em primeiro lugar, a Yousher, quando eu comecei, eu conheci a história, ok, do dono da empresa, Daniel Marinelli, é uma coisa que eu posso dizer para vocês que me chamou muita atenção, por quê? Em primeiro lugar, tem que saber que Daniel Marinelli é o CEO da DT Socialize, é um dos primeiros a comprar Bitcoin em massa, publicamente, porque na Itália, e usar tecnologia de blockchain, para você ter uma ideia, ele comprou um monte de Bitcoin, se interessou no Bitcoin nos anos 210, ok, 2010, 2011, a época, vai pesquisar para saber qual era o preço do Bitcoin naquela época, e você sabe muito bem, gente, o que acontece hoje, para quê? Ok, todo mundo sabe que quem comprou muitos Bitcoin, muitos Bitcoin naquela época, todo mundo sabe que ou então é multimilionário, ou então é bilionário hoje, mas o que me mais chamou a atenção, é que Daniel Marinelli, ele é um especialista na criação de ecossistemas baseado em blockchain, E também, gente, ele, ok, ele era, ele era começado, ok, justamente da União Europeia, e trabalhou muitos anos com eles, inclusive, com, o que contribuiu para arquitetar, ou, todo o sistema financeiro europeu, tal que ele é constituído hoje, da parte tecnológica, aí, E também tem que saber que este mesmo homem, ok, na União Europeia, ele é conhecido como um gênio, ele é conhecido como um gênio, ele é associado, ok, é um associado próximo da Wallex, a Wallex, na verdade, é aquela instituição financeira que ganhou a licitação para poder, ok, fazer a digitalização do euro, ok, isso perto da União Europeia, entendeu? Então, para você possam entender, não é o Zé Ninguém que está chegando de repente para poder, ok, conclusão, não é o Zé Ninguém que está chegando aí para montar um negócio, então, mas, principalmente, gente, ele trabalhou muito com eles, mas ele estava percebendo que, na medida que a gente estava avançando, a gente estava se ilhando, a gente estava, a gente estava, justamente, dessa forma, perdendo cada vez mais das nossas liberdades, nossa confidencialidade, nosso anônimo, anonimato, e, principalmente, da nossa liberdade de expressão, e a gente estava perdendo cada vez mais direitos, ele falou, puxa, a vida não é desse jeito que eu estou vendo a vida, não é da maneira que eu não posso contribuir para algo que vai, justamente, fechar as pessoas, tirar cada vez mais o direito das pessoas, eu não posso contribuir para isso, ele falou, mas, de qualquer maneira, se eu fui capaz de ajudar eles a fazer o próprio sistema deles, eu sou capaz de criar um sistema mais justo, que respeite as pessoas, e foi a partir daí que ele criou, exatamente, o que é a DT Socialize, há um pouco mais de quatro anos atrás, a DT Socialize já se tornou, uma, o que, uma holding, ela já tem DT Socialize, hoje, exatamente, o que, lá, 14 empresas, o que, dentro dela, ok, é uma empresa mãe, que já tem 14 empresas dentro, e, é, a gente não vai ver todas hoje, mas, a gente vai ver as principais, por exemplo, a DT Socialize, DT Socialize, DT Socialize, Ushare, ok, U App Socialize, a gente vai ver isso, e, em primeiro lugar, DT Socialize, qual o objetivo dela, qual a missão deles, qual a visão deles, é de poder dar cada vez mais confidencialidade, porque, para as nossas informações, é de recuperar o poder sobre nossas informações pessoais, o anonimato, a liberdade de expressão, plataforma que não proíbe, hoje, eu estava assistindo um vídeo, gente, de mais uma pessoa, aliás, que é brasileira, que, que foi proibido, que foi banido, ok, no Twitter, que foi proibido, ok, também no Telegram, aí no Instagram, só porque ele está dando a sua visão, a sua opinião, não é a sua opinião, hoje, você tem o direito de dar, provavelmente, já aconteceu contigo, de ter um amigo, um contato, um conhecido, que, justamente, que teve suas postagens apagadas, vídeos apagados, ok, justamente, nas redes sociais, só porque não é politicamente correto, a gente está perdendo nossa liberdade de expressão, e, por isso, inclusive, você deve ter, você deve ouvir falar do Donald Trump, o ex-presidente dos Estados Unidos, que, no início do ano, ele viu muitas postagens dele apagadas, desde o ano passado, mas, no início do ano, ele viu a própria, ok, o próprio Twitter, Telegram, o próprio Twitter, Instagram, Facebook e, também, Google e YouTube, é verdade, simplesmente, gente, cancelaram a conta dele, ok, simplesmente, bloquearam a conta dele, é por isso, aliás, ele vai lançar a própria rede social dele, porque ele tem muita verdade para transmitir, eu acredito, é por isso que eles quiseram calar a boca dele, e, ele vai lançar a própria rede social dele, mas, fora disso, do mesmo jeito que ele tinha um perfil no Twitter, tinha um perfil no Facebook, e tinha um perfil no Instagram, também, então, ele já viu o que é com Daniel Marinelli, ele vai criar, também, um perfil dentro, o que era da, um perfil dentro da UA, a rede social da YouShare, e, e, o objetivo dele, das 88 milhões de pessoas que ele tinha no Twitter, ele já falou para o Daniel Marinelli, ele vai trazer para cá, pelo menos, 25 milhões, é uma coisa que vai dar um happy, e que vai dar uma força, um gás muito grande, ok, quando a gente começar, ok, quando liberar essa rede social. Mas, gente, a DTCircle, é, ela que é responsável dentro da holding, para poder fazer a colheita das informações, a gente vai ver os principais, as principais, para isso, ela tem várias tecnologias para isso, a gente vai ver as principais tecnologias, ok, que ela vai usar para poder coletar, colher, colher essas informações, coletar essas, esses dados. Em primeiro lugar, uma rede social, uma rede social não é qualquer uma, uma rede social metaverse, essa rede social, o que é, é uma rede social, por exemplo, você que é do Rio de Janeiro, você vai poder, por exemplo, a DTCircle vai poder criar um avatar, e vai poder passear, ok, nas ruas, ok, de Paris, e poder sentar, ver todas as ruas, mesmo, de uma forma real, de uma forma real, do mesmo jeito que você vai no, ok, hoje, você vai no, 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 no Google, o Google Mapa, e você pode ver o que lá, as fotos dos lugares, onde uma rua, o lugar que você quer ir, você pode ver a foto, mas lá vai ser um vídeo contínuo, e você vai poder, desta maneira, ok, passear nas ruas de Paris, ver tudo, o restaurante, as lojas, se você quiser, vai poder até sentar, dentro de um, de um café, para tomar um café, conversar com uma pessoa, que estiver, dentro dessa mesma rede social, no mesmo café, ao mesmo tempo, então, gente, não é só isso, porque alguns cliques, depois, você pode ir, ok, nas ruas de Nova York, entrar numa loja, e poder ver o produto 360 graus, comprar o produto, e receber na sua casa, no Rio de Janeiro, fisicamente, a gente está, a gente está vendo, gente, literalmente, ok, o nascimento, ok, de uma nova era, de rede social, metaverso, mas principalmente, uma nova era, também, do e-comércio, vai revolucionar, literalmente, o e-comércio, entendeu, e a empresa, também, lançou, ok, já lançou, uma blockchain phone, que é um telefone celular, com uma blockchain integrada, aí, que vai proporcionar para as pessoas, mais segurança, não vai poder ter trote, não vai poder ter seus dados roubados, não vai poder, ninguém vai poder, o que, invadir seu celular, o que, com, justamente, com esse celular, com uma blockchain integrada, aí, e também, o terceiro principal, vai ser, um aplicativo de mensagem, um pouco como o WhatsApp, só que esse daí, vai ter um grande diferencial, digital, porque você vai ter uma chave criptografada, aonde, só você, você vai poder, em primeiro lugar, ter a escolha, de poder, compartilhar seus dados, ou não, e se você compartilhar, vai saber, aí, poder escolher, qual tipo de dados, você vai querer compartilhar, ou não, aí, que vai ser, não vai ser só isso, porque vai ter outras, que também, outras tecnologias, para captar dados, a empresa vai lançar, em breve, também, um notebook, um notebook, com, um notebook, com uma rede social integrada, a empresa já lançou, já lançou, há dois meses atrás, um aplicativo de compra e de venda, um pouco, um OLX melhorado, com criptomoeda, aí, que a empresa já lançou, já tem mais de 3 mil, hoje, comerciantes, na Europa, que já estão vendendo, aqui, lá, nessa plataforma, e, também, que se chama You Buy Up, lá, também, o que, a empresa, ok, já tem, disponível, agora, um VPN, ok, um VPN, o que é um VPN? Você sabe muito bem, por exemplo, você tem o seu endereço físico, ok, seu endereço físico, e, com um CEP, o número da rua, etc., e, a partir daí, você tem, também, o que, qualquer aparelho, você vai acessar a internet, você tem, ali, o endereço IP, seu endereço eletrônico, então, o que acontece? Tem alguns países, que, em função, o que dá, do governo, e, vai proibir, você, usar, um tipo de aplicativo, em determinado momento, etc., inclusive, no Brasil, já aconteceu conosco, no Brasil, de poder ter o WhatsApp proibido, durante um dia, dois dias, então, gente, usando um aplicativo desse, você pode estar no Brasil, seu celular vai entender, vai compreender, é como se você estivesse em Paris, Nova York, ou, então, no Japão, então, vocês estão no Brasil, aí, dessa forma, ok, acontece que o WhatsApp está proibido, nunca vai, nunca vai te proibir de poder, ok, de não deixar de, de te impedir de usar o WhatsApp, isso, para qualquer outro, ok, sistema, ou, então, aplicativo, também, eu pego o WhatsApp, porque já aconteceu no Brasil, então, com esse, esse aplicativo, ok, Nova VPN, você, novo, nunca vai acontecer contigo, tudo que vai ser proibido, para você, você vai ter acesso a ele, desta forma, a empresa vai lançar, também, ok, o navegador da web, ok, igual, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, ou, então, Mozilla, Firefox, ok, um sistema de Cloud Drive, para poder estocar fotos, vídeos, ok, também, ficheiros, documentos, ok, uma extensão do navegador, também, e, também, vai ter várias outras tecnologias, o intuito deles, sempre, vai ser, dar para as pessoas, oportunidade de poder, ok, dentro de uma blockchain, de poder, ganhar dinheiro, compartilhando dados, mas, Felipe, como isso, ganhar dinheiro, mas, como é possível ganhar dinheiro com isso, então, deixa eu te explicar, você sabia, ok, a cada vez que você vai postar, uma foto, um vídeo, você vai dar um like, um gostei, uma joia, ok, em qualquer conversa, o produto, o serviço, o que, em uma rede social, então, e você, você sabia que tudo isso, essas informações são guardadas, e essas informações são armazenadas, ok, dentro de grandes caixas eletrônicas, que são cruzadas, e que proporcionam para as empresas, de poder saber quais são seus hábitos de consumo, e, também, quais são suas intenções, suas pretensões de consumo, então, ou, já, com certeza, quem, aqui, nesta sala, já aconteceu com ele, por exemplo, de ir no Google, de fazer uma pesquisa, e, de ver, você está pesquisando, por exemplo, um celular, ou, uma viagem, um cosmético, ou, uma casa, um carro, qual que seja, e, de repente, o que você vê, algumas horas depois, alguns minutos depois, às vezes, você vai ver o mesmo produto que você pesquisou, você vai ver ele te seguindo em todas as redes sociais, ou, então, em todos os sites que você vai pesquisar, quem já aconteceu com ele, me responde no chat, por favor, quem já aconteceu com ele, já aconteceu com todo mundo, gente, isso que se chama inteligência artificial, as empresas, as grandes empresas, como o Facebook, Yahoo, o que é Google, o que é Google, que também é o YouTube, é do Google, você tem Instagram, Twitter, o que elas fazem, elas vão pegar, todas as suas informações, seus dados, e vão, justamente, desta maneira, com a inteligência artificial, com, 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 algoritmos, com, com algoritmos, com, com calculos matemáticos, que são cruzados, eles conseguem, o que, o que, detectar, quais são seus hábitos de consumo, o que você mais gosta, e, principalmente, quais são suas pretensões, quais são suas intenções, ou que era de consumo no futuro, e, gente, tem empresas, hoje, que estão dispostas, a pagar muito dinheiro, para ter essas informações, muito dinheiro mesmo, só para você ter uma ideia, ano passado, o Facebook vendeu, por 86 bilhões de dólares, das suas informações, seus dados, meus dados, nossos dados, o que você ganhou com isso? Nada. E você, graças aos seus dados, Facebook ganhou, bilhões e bilhões. Então, é por isso, que tem uma empresa, chamada Yusha, que falou, puxa gente, chega, chega, de proporcionar, essas empresas, de ganhar, tanto dinheiro assim, com, o que nós pertence, e a gente, em troca, não recebe, nem um tostão. Nenhuma migalha, que a gente não receba, por isso. E tem um homem, chamado Daniel Marinelli, que falou, chega, você sabe fazer, eu sei fazer também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma rede social, como nunca existiu, uma rede social, metaverso, eu vou gerir para você, a metaverso da empresa, vai ser a primeira, a ser lançada. O próprio Facebook, tem o objetivo, de lançar um dia, uma rede social, metaverso, mas nem sabe qual dia, nem sabe qual hora, não sabe o que, justamente, não sabe ainda, qual mês, que vai ser lançada. A rede social, metaverso, ok, já é previsto, ainda, ok, nos próximos, nos próximos dias, a ser lançado, já. Nos próximos dias, já é previsto. O próprio dono, da empresa, ele anunciou, a semana passada, na rede social dele, estamos prontos, no Facebook dele falou, estamos prontos. Então, é uma coisa que pode acontecer, ok, do dia para o outro, ok, de um minuto para o outro, a gente pode receber a informação, ok, pronto, partiu, liberou, a rede social foi lançada. Ou seja, a gente não está falando, de alguma coisa, que vai acontecer, daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a cinco anos, a gente está falando, ok, de uma coisa, que vai acontecer, para já. Então, não para ver, gente, você tem que entender, em qual indústria, você botar seus pés. O ano 2019, foram vendidos no mundo, 171 bilhões de dados. O ano passado, só o Facebook, vendeu 86 bilhões. Em 2026, será vendido, entre 2 mil, entre 500 e 600 bilhões, de dados. Os especialistas, dizem, que daqui a 10 anos, gente, será vendido, entre 10 e 15 trilhões, de dólares, de dados. Entre 10 e 15 trilhões. O que vai fazer, dessa indústria, a maior indústria, de todos os tempos. Todas as indústrias, confundidas. Maior do que a bolsa, maior do que, o que o petróleo. Aliás, é por isso, que estão chamando, o Big Data, o novo petróleo, do século 21. E gente, como eu estava dizendo, não é para, não é para, o que, daqui a 3, 4 anos, não é para o ano que vem. Você já pode ir agora, no seu, ok, já pode ir agora, na pre-store, já pode ir agora, ok, na Apple Store, e já pode baixar o aplicativo, You Up, ou You Up, que é o aplicativo, que é parecido com o WhatsApp, ok, você vai ver, não vai pedir para você, seu nome, não vai pedir para você, seu telefone, não vai pedir para você, seu e-mail, você vai só colocar um login, e aí, e você já vai poder baixar, a versão beta test, e já vai poder começar, a comunicar com seus amigos, contatos, colegas, entendeu? Você vai passar para eles, uma chave criptografada, e só eles, vão poder comunicar contigo, entendeu? Isso é uma coisa importante, e também, o telefone celular, com a blockchain integrada, não é uma coisa, que vai ser lançada, não é uma promessa, não é um sonho, os primeiros clientes, já começaram a receber, o celular na casa deles, já está sendo entrega, então, você pode ver, o que é sobre esse celular, aqui é um cliente da Itália, que veio na casa dela, e estão chamando do animal, ok? Aí, você pode ver, o sistema operacional, o que é justamente, interno, o que é da, é igual a qualquer telefone celular, gente, só que tem um sistema operacional, que é diferente, que pertence, justamente, a YouShare, YouShare, mas, o que é interessante, gente, saiba disso, aqui, a DT Socialize, não é uma empresa, de marketing de rede, é uma holding, uma empresa mãe, que tem 14 empresas, é uma holding, que tem, o que é, sua própria social, metaverse, que tem, o que é, seu próprio aplicativo, o que é, de compra e de venda, de produtos, como LX, melhorada, com Bitcoin, ok? com criptomoedas, você vai ter também, ok, o próprio, o, 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 que tem também, seu próprio celular, com uma blockchain integrada, que vai lançar, em breve, o que é, seu próprio, ok, notebook, com uma blockchain integrada, que tem seu próprio VPN, que tem seu próprio navegador web, que tem também, sua própria extensão web, que tem, seu próprio sistema de cloud, que tem também, gente, presta atenção, uma box, que você vai poder colocar, entre o modem, e também, entre o modem, e também a parede, e que vai assegurar, toda a sua casa, toda a sua casa, todos os aparelhos, que estarão conectados, estarão seguros, todos estarão seguros, só com essa box, que vai ter, e ao mesmo tempo, vai poder colher, todos os dados, que você quiser transmitir, e, o que, a boa notícia com isso, gente, essa empresa, YouShare, ela diz para você, como falou Daniel Marinelli, quantos, tantos anos, você está usando, as redes sociais, está usando as redes sociais, quanto tempo, faz, um ano, cinco anos, dez anos, então, pergunta, quantos anos, você está dando, seus dados, de graça, para o Facebook, para o Google, para o que, Instagram, eles estão fazendo, bilhões, com seus dados, e você não ganha nada, quantos anos, gente, aqui, a YouShare, diz para você, aqui tem, eu criei um ecossistema, com várias tecnologias, que vai ajudar você, a poder, o que continua, a sua vida, na internet, mas aqui, de uma forma diferente, porque, vai ser, tudo isso, vai estar, interconectado, numa blockchain, e nesta blockchain, você vai poder saber, o valor, dos seus dados, e, em função, do valor, dos seus dados, você vai poder, com uma chave, criptografada, todos os seus dados, vão estar, armazenado, dentro de um cofre, eletrônico, e é só você, que vai ter, essa chave, e que vai poder, decidir, se você quiser, ou não, de poder, compartilhar, seus dados, e ainda isso, você vai poder, escolher, qual tipo de dados, que você vai aceitar, de compartilhar, eu pessoalmente, Google, já está pegando, tudo de mim, Instagram, já está pegando, tudo de mim, Twitter, está pegando, tudo de mim, Facebook, está pegando, tudo de mim, fazendo bilhões, sem eu ganhar nada, então, eu vou continuar, compartilhar, tudo, mas desta vez, eu vou ganhar, 17.5% de todos os dados, a Yusha, diz para você, 17.5% de todos os dados, que serão vendidos, ok, dos seus dados, que serão vendidos, a empresa vai te pagar, 17.5%, a cada vez, que a empresa, vai vender mil euros, dos seus dados, você vai receber, 170 euros, a cada vez, que a empresa, vai vender, 10 mil euros, dos seus dados, a empresa, vai te dar, 1750 euros, a cada vez, que a empresa, vai vender, 100 mil euros, dos seus dados, a empresa, vai te dar, 17.500 euros, a cada vez, que a empresa, vai vender, um milhão de euros, dos seus dados, você vai receber, 160 mil euros, justamente, para você, gente, uma pesquisa, uma pesquisa, que foi feita, para a empresa, mostra, que, cada usuário, deveria trazer, para a empresa, em média, 56 mil euros, ao ano, quando você faz, 56 mil, multiplicar, por 17.5%, dá, 9.800 euros, ao ano, 9.800 euros, ao ano, dividido por, isso dá, vamos arredondar, a 10 mil, o euro, hoje está, 6, 6,40, 6,30, por aí, então, vamos arredondar, 60 mil reais, ao ano, 60 mil reais, ao ano, dividido por, 12 meses, o que a gente, está falando, de mais de 5 mil reais, ao mês, que você, vai receber, o que, justamente, só porque, você é, um cliente, da empresa, um usuário, dessa rede social, e da tecnologia, da empresa, mas, não para por aqui, gente, saiba, que foi comprovado, que, daqui a 4 anos, cada usuário, deveria trazer, para a empresa, em média, um milhão de euros, o que, usam todas as tecnologias, 56 mil, é usando uma tecnologia, se, um milhão de euros, seria usando, todas as tecnologias, da empresa, que você poderia trazer, que cada usuário, vai trazer, poderia trazer, para a empresa, em média, um milhão de euros, já pensou, você receber, 17,5% disso, dentro de um ano, a gente, está falando, de 170 mil euros, o que, 170 mil euros, ao ano, o que, representa hoje, um milhão de reais, o que, para você, o que, irá ver por ano, mas Felipe, por que a empresa, vai me dar, tanto dinheiro, eu vou te dizer, simples isso, um exemplo, que eu pego, muito simples, suponhamos, que você tenha, um terreno, você tem um terreno, e esse terreno, aí, você não está usando, terreno muito grande, ninguém está usando, de repente, tem uma pessoa, que vai nesse terreno, ela planta abacaxi, planta batata, planta mandioca, planta banana, ela planta tomate, ela planta legumes, legumes e frutas, nesse terreno, ela vende o que, por um milhão de euros, ela vende por um milhão de euros, o que, de legumes e frutas, e de repente, essa pessoa, ela vai para sua casa, ela diz, o senhor Antônio, o senhor Antônio, Antônio Gonçalves, aqui sou eu, o Felipe, eu usei o terreno do senhor, eu usei o terreno do senhor, eu plantei batata, eu plantei abacaxi, eu plantei um monte de frutas, legumes, o senhor Antônio, eu vendi por um milhão de euros, eu tenho 170 mil euros, por senhor, aqui guardado, aqui eu trouxe, esse dinheiro por senhor, então, a pergunta que eu faço para vocês, gente, você não acha isso justo, não? Eu quero saber, nesta sala, me responde no chat, eu quero ver, se tem pessoas, o que, que pensam igual a mim, nesta sala, será que vocês acham, isso justo? Uma pessoa, usou o terreno, ele fez um milhão de euros, com o seu terreno, e ela está trazendo para você, 170 mil euros, me diz no chat, se você acha isso justo, eu quero saber, no chat está aqui, me responde, quem acha eu sim, diga, quem acha isso justo, me diga eu, quem acha isso justo, diga eu no chat, por favor, diga eu, me responde, eu acho isso justo, no chat, eu quero ver, se tem pessoas, que estão, com raciocínio, dessa maneira, lógica, como a maioria das pessoas, que acha isso justo, então, pronto, gente, estou vendo, todo mundo acha isso justo, certíssimo, então, da mesma maneira, então, eu digo para você, o que não é justo, é de saber, que você está usando, as redes sociais, faz dois anos, três anos, cinco anos, dez anos, e que o Facebook, o Twitter, o Instagram, o que bem, o Google, o YouTube, está pegando, todos os seus dados, fazem milhões, bilhões, com seus dados, e não dão nada para você, isso que não é justo, é isso, que não é normal, então, gente, é por isso, hoje, a Yusha, chega aqui, para fazer o diferencial, e não para por aqui, porque o que acontece, você, isso, e isso vai ser, sem você precisar, cadastrar ninguém, sem você precisar, indicar ninguém, sem você precisar, comprar nada, da empresa, sem você precisar, o que, se ativar, sem você, comprar nada, nenhum produto, da empresa, o produto, é você, aqui, o produto, é você, não é você, que precisa, comprar o produto, o produto, é você, muitas pessoas, estão dizendo, quando eu pergunto, para as pessoas, você está usando, as redes sociais, quanto custa, uma rede social, quanto custa, o e-mail, do Gmail, quanto custa, o e-mail, do Outlook, do Outlook, quanto custa, o e-mail, que dá, o iCloud, é de graça, muita beleza, é de graça, não é de graça, nada, gente, é de graça, nada, quando é de graça, é porque o produto, é você, eles te atraem, assim, para pegar, tudo de você, para saber, tudo de você, para revender, eu vou dizer, para você, você vai ganhar dinheiro, aqui, é uma velocidade, você não tem noção, porque, no Big Data, tem três informações, mais importantes, o volume de dados, a velocidade, da exploração, dos dados, e também, a veracidade, dos dados, entendeu, a verificação, dos dados, e o que acontece, todas as pessoas, que vão ter, esse telefone celular, todas as pessoas, as 10 mil, primeiras pessoas, que vão ter, esse telefone celular, elas vão fazer parte, de uma blockchain, que vai verificar, os dados, vai verificar, os dados, e, todos, que vão estar lá, igual uma máquina, de mineração, igual uma máquina, de mineração, não sei se vocês sabem, quando, o Bitcoin, todas as máquinas, de mineração, a cada 10 minutos, que vão, justamente, trabalhar, os cálculos, algoritmos, para poder, fechar cada bloco, a cada 10 minutos, no Bitcoin, elas recebem, uma recompensa, em cima das transações, em cima do, fechamento do bloco, elas recebem, uma recompensa, em Bitcoin, no início do Bitcoin, era 50 Bitcoin, a cada 10 minutos, depois, do primeiro Alvin, passou para 25, depois, passou para 12.5, depois, passou para 6.25, etc, etc, aqui, vai ser a mesma coisa, quem tiver, esse telefone celular, na mão, os 10 mil primeiros, eles vão ter, uma máquina, entre aspas, de mineração, que vai poder, confirmar, os dados, da blockchain, dos dados, da verificação, dos dados, e a boa notícia, disso, o que é? Você vai receber, também, recompensas, em criptomoedas, e também, em cima, ok, do lucro, da empresa, em cima do lucro, da empresa, você vai receber, mas, gente, eu vou dizer para vocês, é um fato, ok, é um fato, muito importante, ok, da histórica, é o primeiro, do security token, na história, do blockchain, e da criptomoeda, que é da criptomoeda, e, que foi introduzida, em uma instituição bancária real, ao banco, o Alex, lembra aquele banco, a instituição financeira, que eu falei para você, no início, que ganhou a licitação, para poder criar o euro digital, que ganhou essa licitação, o que, para criar o euro digital, para a União Europeia, então, esse mesmo banco, gente, é ele, dentro dele, que é guardado, dentro de uma conta bancária, o valor, todo o valor, da quantidade, ok, de toda a liquidez, da criptomoeda, que está circulando, da criptomoeda, não, do token, o token, começou a um euro, ok, hoje, o token, tem um valor, de 850, já teve, uma valorização, de 850%, portanto, o carro-chefe, da empresa, nem foi lançado, que a rede social, é prevista, há seis dias, entendeu, além disso, o que é importante saber, é, imagina o que vai acontecer, depois do lançamento, da rede social, a empresa, tem a própria, criptomoeda dela, que foi lançada, 10 centavos, de euros, a criptomoeda, já chegou, a 36 euros, mas, não é só isso, não, gente, é a criptomoeda, da empresa, ninguém pode ganhar, ninguém pode comprar, você pode só, ganhar ela, todas as pessoas, que vão desenvolver, esse negócio, o que acontece, elas vão receber, a cada vez, que você fizer, 100 dólares, de comissão, você vai receber, 30 dólares, em DT coin, que é, a criptomoeda, da empresa, e 70%, você vai poder, sacar na conta bancária, ou então, em bitcoin, que você vai poder, com a empresa, mas, gente, entendem, a filial, DTC, foi dividida, dividida em 100 milhões, de tokens, security tokens, e, ao adquirir, esses tokens, você tem a garantia, legal de possuir, uma parte, de toda a estrutura, da DTC, isso, que é muito importante, saber, e, não para por aqui, porque, o que acontece, gente, o, o valor, que eu falei para vocês, o valor, desse token, não vai definir, não vai ser, de acordo, com a especulação, ela vai ser, ligada, lastrada, o valor real, do lucro, da empresa, se a empresa, fizer, se o lucro, da empresa, baixar, então, a empresa, o valor, da moeda, do token, vai baixar, se, o lucro, da empresa, subir, o valor, do lucro, o valor, do token, da moeda, vai subir também, mas, Felipe, o que você, acha que vai acontecer, nos próximos, cinco anos, com o token, e com a moeda, gente, eu fiquei sabendo hoje, que daqui a algumas semanas, a empresa vai entrar na bolsa, ok, além disso, vai ser lançado, o que, justamente, a rede social, o que, nos próximos dias, eu não sei quando, amanhã, talvez depois da manhã, talvez, o que, daqui a três dias, quatro dias, eu não sei, o que eu sei, que o dono da empresa, ele anunciou, sábado, sexta-feira passada, que estamos prontos, ele já tinha anunciado também, o que queria ter uma reunião, de lançamento, na rede social, dia primeiro, dia primeiro da manhã, então, bora ficar de olho, o que vai acontecer, mas, às vezes, pode acontecer, o que, o problema, o que, o ajustamento de tecnologia, a coisa, pode ser um dia, dois dias, mas, o que a gente sabe, é muito próximo, ok, então, gente, aqui, para você ter uma ideia, sobre tudo isso, outra coisa, que eu queria falar, com vocês hoje, a empresa, ela tem seu próprio banco, o próprio banco, a holding, seu próprio banco, gente, um banco, legalmente, constituído, o que, no Connecticut, nos Estados Unidos, o que, de acordo, com o regulamento, o que, da SEC, e ela tem, justamente, licenciado, para operar, o que, na Europa, o que, com toda a estrutura, necessária, ela tem, sede, também, o que, na, em Londres, o objetivo, é, difundir, o mundo bancário, e o mundo, das criptomoedas, então, lá, você pode ver, e para mim, um elemento, que foi muito importante, da minha decisão, de desenvolver, esse negócio, porque eu sei, a maior parte, das empresas, marketing de rede, elas fazem, o levantamento, delas, o que, com, a entrada, do dinheiro, que tem na rede, a empresa, fez o levantamento, de dinheiro dela, antes, de poder, lançar, o marketing de rede, antes, levantar, lançar, o marketing de rede, entendeu? foi levantado, um pouco mais, de 2 bilhões, de euros, só o banco, HSBC, só ela, comprou, por 500 milhões, de euros, de tokens, isso, que proporcionou, de poder fazer, o levantamento dela, então, você sabe, o que acontece, um, no mundo, no mundo, como vou dizer, no mundo passado, no mundo, que é o passado, do negócio, uma empresa, se ela, queria fazer, levantamento de fundos, ela, devia esperar, de fazer, muito, o facturamento, abrir, seu capital, entrar na bolsa, abrir, seu capital, vender, as ações, para que ela, possa fazer, levantamento de fundos, já que hoje, no mundo moderno, o que acontece, uma empresa, basta, ela ter, uma ideia, e ela, ela, já pode, começar, a vender, a fazer, o que se chama, tokenização, ela, vai dividir, a empresa, em X, quantidade de tokens, e aí, cada token, vai representar, um pedacinho, da empresa, isso, que aconteceu, é aí, com a filial, DTC, cada pessoa, que vai adquirir, os tokens, da empresa, vão, vão ter, um pedacinho, da empresa, e, a cada vez, vão poder ganhar, em cima, do lucro, da empresa, a vida toda, a vida toda, por enquanto, é duas vezes por ano, a empresa, anunciou, que vai passar, para três, a cada três meses, depois, vai ser cada um, a cada mês, e vai chegar, ok, cada semana, e Daniel Marinelli, anunciou, que o objetivo dele, é fazer, essa, essa, essa divisão, de lucro, com as pessoas, a cada hora, a cada hora, então, gente, então, você pode ver, só, a empresa guardou, 40% dos seus tokens, era, e, 25% foram para, as instituições, as instituições, 30% para, ou, as pessoas físicas, ou que eram no varejo, 5% que na reserva, e o que é interessante, aí, gente, aí, uma pessoa, ok, com tudo isso, ou, você não precisa pagar, nada, para você aproveitar, disso, basta, você ver a pessoa, que te convide hoje, você já pode fazer, seu cadastro, e você já pode avançar, com a YouShare, hoje, e todas as pessoas, que vão comprar, qualquer produto, ou serviço da empresa, com você, pela sua recomendação, você vai receber, 15% de comissão, uma pessoa, que vai comprar, um telefone celular, contigo, você vai receber, mais de mil reais, ok, mais de mil reais, só por, porque essa pessoa, comprou esse celular, pela sua indicação, entendeu, e, com o dinheiro, você vai ganhar, 50% vai ser, em Bitcoin, da empresa, 70%, o que vai ser, o que você vai ter, o que para você, resgatar, na sua conta bancária, ou então, você vai poder, justamente, se você quiser, ok, vai poder resgatar, também, em Bitcoin, comissões, e, tem pessoas, que querem, depois disso, se você quiser, com suas comissões, pode comprar, os tokens da empresa, para que você, possa ter, mais uma fonte de dinheiro, quando você, vai ter muitas comissões, pode até, comprar o celular, da empresa, ok, dessa forma, também, ou então, pode comprar, mais tokens da empresa, aí, você pode comprar, o que você quiser, com suas comissões, mas, talvez, tem pessoas, que me dizem, Felipe, mas, eu pessoalmente, eu já quero, o que começar, logo, hoje, eu já entendi, o negócio, eu quero agora, ok, com adquiri, meus tokens, para isso, é muito simples, você vai lá, aí, você vai poder, uma Ucard, ok, que é um cartão, você vai poder, comprar, você vai poder, carregar, igual, cartão pré-pago, vai poder, carregar, seu sistema, aí, adquirir um cartão, que chama, uma Ucard, e, essa Ucard, você vai, vai poder, comprar, ela, pagar, por transferência bancária, vai poder, pagar, por Bitcoin, por USDT, etc, e, a partir daí, o Payer, também, uma vez, você comprar, o que é sua Ucard, depois, você vai poder, adquirir, dois tokens, na plataforma, uma Ucard de 40 euros, vai poder comprar, quatro tokens, uma Ucard de 100 euros, vai poder comprar, onze tokens, uma Ucard, o que é de 300 euros, você vai poder, aproveitar, de uma promoção, que vai proporcionar, para você, de comprar, até, 345 tokens, que vai proporcionar, para você, 345 euros, que vai proporcionar, para você, de comprar 40 tokens, a boa notícia, todas as pessoas, que vão adquirir, ok, uma Ucard, de 300 euros, elas vão ter, oportunidade, de poder receber, de graça, de presente, uma conta trust, é uma conta, de custódia, o que é stand-up, o que é da DTC, o que é da Wallax, aí, o que é com, o que é uma, com cartão, de 2.500 euros, o que é de teto, uma pessoa, que vai adquirir, uma Ucard, de 600 euros, ela vai poder, 18% a mais, que vai proporcionar, para ela, de gastar, na plataforma, 708 euros, para isso, ela vai poder, comprar, 83 tokens, uma pessoa, que vai adquirir, uma, uma Ucard, de 1.200 euros, ela vai poder, gastar, ok, 1.440 euros, na plataforma, porque vai receber, 20% de poder, de comprar mais, na plataforma, ela vai poder, comprar, ou então, 169 tokens, ou, uma blockchain fund, e ela vai receber, uma conta gold, desta vez, ok, trust, uma conta gold, ok, com um cartão, ok, com teto, de um cartão gold, ok, com teto, um cartão ouro, porque não sabe, o que é de gold, um cartão ouro, de 10.000 euros, justamente, de teto, Felipe, qual é o diferencial? Primeiro lugar, tem que entender, tem dois tipos, de contas bancárias, ok, no negócio, com a DTS Circle Bank, você, todo mundo, basta você, estiver cadastrado, ok, na Youshare, você já pode abrir, sua conta bancária, internacional, que vai proporcionar, para você, de poder, trocar, seu real, para dólar, para euro, vai poder trocar, seu real, para bitcoin, Ethereum, USDT, ou outras criptomoedas, você vai poder, trocar, o que é seu euro, para real, seu iene, para real, seu dólar, para real, você vai poder, transformar também, ok, suas criptomoedas, para real, e você vai ver, nunca vai ser, tão simples, vai virar, para você também, um jogo de criança, de poder passar, do mundo, do seu real, para criptomoedas, e vice-versa, mas o diferencial, aqui é uma conta normal, ok, da DTS Circle Bank, mas aqui, com o banco Wallex, a gente tem, todas as pessoas, que vão adquirir, ok, que vão adquirir, os tokens da empresa, vão poder receber, a partir de uma, a partir de quem comprar, 40 euros, ok, 40 tokens, quem comprar, por 300 euros, hoje, vai poder comprar, 40 tokens, quem tiver, 40 tokens, da empresa, porque ele comprou, por 300 euros, ok, de, ok, de, o card, ela vai receber, uma conta trust, uma conta trust, gente, funciona igual, uma conta, conta normal, só que, a diferença é que, sua identidade, não aparece, quanto nenhum, e, o, e o nome do banco, só que vai aparecer, no extrato, no seu extrato, e no extrato, dos comerciantes, e, o anonimato, o anonimato, é válido, no mundo inteiro, não há risco, de perder capital, e, principalmente, nenhum governo, vai poder botar, o nariz, justamente, na sua conta, e, eu vou lembrar para vocês, não é só a USHEL, que faz isso, isso é um serviço bancário, que muitas grandes instituições financeiras, bancárias, oferecem, só que, hoje, na Europa, para que você possa ter acesso, a um serviço desse, você teria que desembolsar, 25 mil euros, e teria que pagar, uma manutenção, de 2 mil euros, por mês, aqui, a empresa diz para você, uma promoção, de lançamento, só porque, você vai comprar, meus tokens, a partir de 300 euros, de UCAD, você vai receber, uma conta 10 de graça, e você não vai pagar, nada, de manutenção, sua vida toda, isso que é o, grande diferencial, disso, o que, do Cicha, você descobriu, e, também, a USHEL, ok, ela é uma empresa, que detém, os direitos, da distribuição exclusiva, de token, da empresa, do serviço, e de produto, que para, as pessoas físicas, e quem é o diretor dela, é o Claudio da Loca, é ele, que fez questão, ok, que o marketing de rede, esteja dentro, do ecossistema, é uma pessoa, que a gente tem que agradecer, muito, é um próximo, do Daniel Marinelli, eu espero, que um dia 10, a gente vai poder ter ele, não somente, em uma das conferências, mas quem sabe, um dia 10, em um grande evento, no Brasil, gente, eu fiquei sabendo, que está confirmado, ok, no início do ano que vem, a empresa vai abrir, um escritoro no Brasil, um escritoro, um escritoro, administrativo no Brasil, e vai organizar, um grande evento, também no Brasil, ok, é onde as principais pessoas, que vão estar presentes, aqui, entendeu, então, é isso que eu tinha, para transmitir, para vocês hoje, eu espero, que deu para entender, o máximo, de tudo, que tinha, para transmitir hoje, eu agradeço, todos vocês, por ter me escutado, então, não hesita, em falar com o Scherer, é a pessoa, que compartilha, ok, contigo, que compartilha, essa informação contigo, ok, para que você, possa fazer, desde já, seu cadastro, e começar, a compartilhar, a informação, a partir de hoje, vem com a gente, para fazer, escrever, essa história, a partir de hoje mesmo, então, e para todas as pessoas, que vão ver esse vídeo, ou que é do meu canal, então lá, o que você vai fazer, se cadastra no canal, aciona, justamente o que lá, o sino, para que cada vez, que tiver um vídeo no canal, que você possa ser, um dos primeiros a saber, e principalmente, entre em contato, com a pessoa, que te passou esse vídeo, para que você, possa se cadastrar com ela, e vai ver aqui, e que você venha, a partir de hoje, escrever essa história, com a gente, até logo, tchau, tchau, bye bye, bom dia, boa noite a todos.